Ô meu parceiro Sérgio Rosa, vamos fazer esse modão irmão? Quero dedicar o meu grande amigo Sidenir, lá na cidade de Bálsamo, São Paulo Ô meu amigo Sidenir, receba um abraço do Sérgio Rosa, parceiro Outro abraço do secretário Sidenir O Ciganinho foi naquela barraquinha E conheceu aquela Ciganinha Parecia uma bonequinha Ô meu Deus, que coisa mais lindinha O Ciganinho então se apaixonou E pediu sua mão em casamento Mais um velho com a cara de mar Veja só, ele não aceitou O Ciganinho então resolveu Pegou seu carro, foi lá e a roubou Ô meu Deus, ô minha Ciganinha Você vai ser para sempre meu amor Ô Ciganinha Você vai ser para sempre minha Ô Ciganinha Você vai ser para sempre minha O Ciganinho foi naquela barraquinha E conheceu aquela Ciganinha E conheceu aquela Ciganinha Parecia uma bonequinha Oh meu Deus, que coisa mais lindinha O Ciganinho então se apaixonou E pediu sua mão em casamento Mais um velho com a cara de mar Veja só, ele não aceitou O Ciganinho então resolveu Pegou seu carro, foi lá e a roubou Oh meu Deus, que coisa mais lindinha Oh meu Deus, ô minha Ciganinha Você vai ser para sempre meu amor Oh meu Deus, que coisa mais lindinha 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 Oh meu parceiro